A dica topzera do Jonzeira de hoje é o seguinte, como você vai configurar sua placa de sono no Wableton Live? A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o drive e instalar se for necessário. Em alguns casos, em alguns computadores, não precisa de instalar o drive. Ele já reconhece automaticamente quando você conecta o cabo USB. O segundo passo é você conectar o cabo da sua placa no computador. Em algumas placas o cabo é... a entrada é USB e em outras placas a entrada é FireWire. E tem outros tipos de cabos também. Depois que você conectou o cabo, o terceiro passo agora é você acessar o Wableton Live lá em Preferências. Então você vai vir aqui no canto do Live, vai vir em Acessar Preferências. Agora nós vamos configurar a entrada da sua placa e o áudio de saída da sua placa. Então primeiro aqui eu vou procurar a minha placa, que no caso é essa aqui, I2M Music Port, que é aquelas interfaces pequenininhas de um canal. Então cliquei aqui, a entrada, já acessei. Nesse caso aqui eu não vou acionar a saída, vou usar a saída do meu computador. Mas no caso da sua placa aí, dependendo, você vai colocar as saídas também. O quarto passo agora, você vai conectar um instrumento ou um microfone na sua placa. Você vai pegar o cabo lá, vai ligar na entrada da sua placa. E agora a gente vai lá no Wableton Live fazer a conexão do áudio. Agora você vai vir aqui nesse cantinho aqui e vai clicar, que aí vai aparecer as entradas e saídas aqui dos canais. Agora eu vou fazer o endereçamento. Nesse canal 4 aqui, a minha placa só tem um canal. Se a sua tiver mais de um canal, vai aparecer todos os canais aqui. Então eu vou endereçar, fazer a conexão e vou testar. Eu liguei um microfone condenser aqui. Alô, oi, ei, 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 ei. Agora você vai clicar no REC, ei. Tá vendo que já tá saindo aqui. Porém, se você deixar em OFF, você não vai ter monitoração. Você não vai escutar o áudio. Se você deixar em AUTOMÁTICO, você vai ter a monitoração. Qual que é a diferença? Por exemplo, se você for gravar um violão acústico e quiser escutar o som só dele, natural, você deixa em OFF aqui, que você não vai escutar a monitoração no fone de ouvido. Agora, se você estiver gravando uma voz e quiser escutar a monitoração do áudio, você coloca em AUTOMÁTICO ou INPUT também. Ok? Depois que eu configurei o canal de áudio aqui, agora nós vamos gravar pra ver se tá tudo certo. Eu vim pra tela de arranjo, vou falar aqui no meu microfone condenser. Eu vou deixar a monitoração desligada nesse caso, porque como eu tenho um lapela, que eu tô usando lapela na videoaula, e se eu falar nos dois microfones vai dar uma latência. Então, vou testar aqui o meu condenser. A dica de hoje é sobre conexões de placa no Hibleton Live. Testando 1, 2. A dica de hoje é sobre conexões de placa no Hibleton Live. Testando 1, 2. Perfeito. Uma coisa que é bom ficar ligado é na latência, né? Então, você vai vir aqui em Preferences. Como resolver a latência? Se você estiver tendo problemas de atraso na hora da gravação do seu áudio. Você vai vir aqui em Buffer Size. O grande lance é, quando for gravar um áudio, você vai trabalhar números menores. Então, quanto menor o número, menos latência você vai ter. Geralmente, eu trabalho em CT28, 64 samples. Tem que tomar cuidado pra não... Se você trabalhar um número menor demais, você vai ter menos qualidade no seu áudio na hora de gravar. E quando que eu uso o número maior? Quando você não estiver gravando nenhum áudio. Quando você estiver apenas produzindo, ou trabalhando mixagem, porque os pluguinhos começam a ficar bem pesados, né? Então, força o computador. Então, aí você trabalha os números maiores, né? Pra aliviar o CPU do computador. Ok? Então, é isso. Eu vou utilizar. Muito obrigado.